Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Um bom dia pra você! Hoje, dia 26 de julho de 2022, um dia muito aguardado para os fãs aí, né, da DC. Deixa eu ver quem mais, de desenhos clássicos da Warner, porque sim, caras, hoje é o dia em que Multiversos, o novo jogo da Warner está disponível pra todo mundo jogar, meu. Quem, né, já tava jogando até agora, inclusive eu joguei, porque já tinha, né, jogado a Alpha, né, alguns meses atrás, então a beta fechada, consegui jogar também, mas hoje, dia 26 de julho de 2022, nossa, muita coisa, né, dia 26 de julho, nós temos a opção disponível, né, a opção de download disponível pra todo mundo. É um beta aberto, né, podemos dizer assim. E bem-vindos, caras! Todo mundo que não teve a oportunidade, a galera que não teve a oportunidade de jogar, sejam todos bem-vindos ao Multiversos. O jogo é maravilhoso, traz personagens icônicos e o melhor de tudo, ele é gratuito. Ele é gratuito. Ó, eu não vou mentir pra vocês, não. De todos esses games, né, que tem essa pegada aí de Smash, né, esse foi o primeiro que realmente me cativou, talvez pelos personagens, não sei. Só sei que eu gostei muito, caras, eu vou mostrar pra vocês como tá baixando. Peço por gentileza que já deixe aquele like desossador, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acredita que possa curtir esse tema, né. E se você já é inscrito e não tá recebendo as notificações, na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, você tem links pro nosso Discord e também pro nosso Telegram, onde eu aviso todo mundo sobre as novidades pessoalmente, e você não fica mais dependente do YouTube, tá. Então eu vou mostrar pra vocês aqui no PlayStation 5. No PlayStation 4, né, você só precisa pesquisar o nome do game, aqui em cima, Multiversos, tá ligado? No PlayStation 5 tá até... vamos lá, vai. Ó, digitando Multiversos no PlayStation 4, você já vai encontrar a versão do game, tá vendo aqui embaixo, ó? Olha ele aqui. No caso do PlayStation 5, né, vamos lá, ele já tá aqui, ó, em destaque, beleza? Beleza? Aqui embaixo também, ó, tá? Existem algumas versões do jogo... Pô, Cali, você não falou que o jogo era gratuito? Como assim? Tá a R$119,00? Calma, tem versões até de quase R$300,00, mano. Quer ver, ó? Ó, a edição... deixa eu ver, eu acho que se eu descer aqui já dá pra ver tudo, ó. Aqui, ó, tá vendo? Tem a edição Founders Edition, que ela vem com alguns mimos a mais e tal, a Deluxe, mais mimos, e a Premium, que é a mais manda-foca de todas, que vem com um monte de mimo pra você, né? Porém, o jogo é grátis. Tudo que você tem nas versões de mimo, digamos assim, né, pelo menos a maioria das coisas, você consegue jogando, galera. Então, vocês vão escolher aqui, ó, só a opção Multiversos. Não precisa escolher nenhuma dessas aqui, ó. É só escolher a opção Multiversos e colocar pra baixar. O jogo, ele é pequenininho, no caso aqui, eu vou baixar só a versão de PlayStation 5. Beleza? Bora. Olha lá, já apareceu o download lá pra mim. Deixa eu ver aqui. Deixa ele calcular, só pra gente ver o tamanho. Mano, ó, 5 GB. 5 GB, 3 minutinhos, já vai baixar e a gente vai entrar nele. Olha lá, já tá no finalzinho. Só dei um corte aqui pra vocês não ficarem esperando, né? Não precisa disso. Então, vamos lá. Ó, tá pronto. Ah, um detalhe. Deixa eu mostrar pra vocês aqui também. Tem um item gratuito pra vocês baixar, tá, pessoal? Tá vendo aqui, ó? Pacote PlayStation Plus MVP do Multiversos. É gratuito pra quem é assinante da Plus, tá? Basicamente, você vai ter aqui alguns extras, né? Olha lá. Variante da cachorrena, que é um personagem específico do jogo. Variante tipo skin, tá? Efeito de expulsão, matéria escura e estandarte de cascata. Vocês podem baixar. Eu não vou estar baixando agora, porque depois eu vou fazer um outro vídeo específico com isso aqui, testando e tal. Mas é isso. Vocês já podem baixar. Ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? Aparece a avaliação beta. Provavelmente, depois o jogo vai ter um update, onde essa versão já vai se transformar na versão final, tá? Só entrar pra ver se tá tudo ok. Galera, na moral, mano, esse jogo é muito divertido. Sério. É muito divertido. Quem tem acompanhado as lives aqui, né? Ou em outros canais também, já percebeu isso. E quem jogou tem certeza do quanto isso aqui é gostoso de jogar, mano. E é óbvio que vai ter muito personagem, cara. Hoje mesmo, se eu não estiver enganado, hoje é pra... Está disponível lá o jogador de basquete, o Lebron. Lebron? Acho que é esse o nome. Vamos ver se eu conecto de primeira, porque como é um jogo online, né? Às vezes ele dá um... Não conecta de primeira, mano. Vamos ver. Muita gente acessando, aquelas coisas todas. Vamos dar uma olhada. Sincronizando conta. Vou dar um corte aqui pra facilitar pra vocês, tá? Ó, então é isso. Aqui já consegui entrar. E um detalhe, tá, pessoal? Caso vocês não consigam entrar, tá? Fechem o jogo e abra de novo. Porque assim, com certeza, está lotado de gente tentando usar. E os servidores... Está em teste, né? Então, assim... Clicou na primeira tela... Ou se a primeira tela aparecer pra você meio travada e tal, não sei o quê. Vai apertando. O próprio jogo... O próprio jogo, ele vai desconectar, né? Conectar de novo. Após você ter reiniciado aí o game, né? Se continuar assim, não reinicia mais. Reinicia uma vez. Não deu certo? Continua assim. Espera o próprio jogo te desconectar. E ao conectar de novo, vai estar tudo ok. Não tem problema nenhum, tá? Ele vai deixar você jogar. Mas fala bonito, sabia? Está tudo localizadinho em PT-BR, galera. Com dubladores, né? Que realmente já acompanham os personagens. No caso aí do próprio Superman, Guilherme Briggs. Está bem legal, cara. Está bem legal. Vamos jogar uma partidinha aqui? Só pra matar a vontade. E sim! Eu estou de Taz. O salva-ficha. O apelão. Que, mano... Eu preciso aprender a jogar com os outros personagens. O Taz é o mais fácil, tá ligado? Ele realmente desce a lenha mesmo. Vocês vão ver. É apelão. É apelão. Vamos, Jake! Está faltando o Jake ali, ó. O salsicha God. Apertar o ok ali pra nós jogar. Vamos, cara! Aê! Vamos lá! Prepare-se! Prepare-se ao Shea falando. Vocês viram aí? O dublador do Shea, do Adam Sandler. Enfim. Prepare-se! Caras, esse jogo está espetacular. Sério mesmo. A gente ainda vai trazer live no canal, jogando com vocês, tá? Se preparem. Se vocês é um vilão marcarado, podem assistir. Vamos lá. Olha lá, o cara já foi atrás de mim, ó. Porque eles... Olha lá, olha lá. Eu já fui embora, mano. Não perde. Você perde. Ô, calma aí, cara. Olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eu não tenho pulo-nufro nem nada. Mentira, mano. Tá, então agora eu vou começar a brincar, então. Tá, então agora eu vou começar a brincar, então. Ó, ó. Tá, então agora eu vou começar a brincar, então. Vou começar a brincar. Ai, não! Não, não! Não, não! Não, não! Mano! Ficou muito ruim. Vai Superman! Cara chato, mano. Vai embora. Perdemo, cara. Mas foi vacilo meu. Eu esqueci os comandos, tá ligado? Não, vamos lá. Vamos de novo. Vamos de novo. Beleza. Vamos, vamos de novo. O cara conseguiu me jogar duas vezes pra fora, mano. Palavras, palavras, palavras. As gosta de resolver problemas com violência. Vamos lá. Tô pronto, vamos embora. Ó, agora eles estão usando uma cachorrena. Cachorrena é suporte. Quando o inimigo tá pra cair, ela segura o cara e traz ele de volta, mano. Vamos ver, vamos lá. Vou focar nela, mano. Prepare-se! Você é mais forte do que parece, né? Combina aí, Guilherme? Vem! Vem. Vai, salve, vai, salve. Vai, salve. Tá chegando. Sai, sai, sai! Vai, dar. Vai, salve! Vai, salve. Vai, salve! Vai, salve! Eu vou machucar dentro do time! Ui, pra coração, ou pra costa! Definitivamente eu preciso treinar! Sai, cabrana! Toma! Toma! Olha lá, ela pegando o Superman lá! Sai! Ai, não! Putz, mano! Não acredito! Galera, é isso! Eu vou treinar! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Vai lá baixar! Não dá mole, não! E logo, logo a gente se vê em live, beleza? Valeu, gente! Beijo! Tchau, tchau!